Avenida Atlântica, eu estou aqui, olha, aqui, venta onde, aqui é onde havia um hotel que já foi demolido, limpa a área e vai começar a obra de um novo hotel e onde vem ainda um mini-mundo, igual ao que tem em Gramado, no Rio Grande do Sul, e todo esse complexo vai ser anexo ao aquário então aqui está o aquário, já vai chegar ali perto, e o edifício que eu vou mostrar é o Mendelssohn, esse aqui, olha esse espelhado aqui, vamos lá visitar, chegando mais perto, então a gente vai ter de vizinho um hotel, ideia é bom que não dá bagunça vai ter o mini-mundo aquário, uma superestrutura que vai valorizar ainda mais a região aqui, e estamos aqui em frente ao edifício a sala dele dá pra cá, é um apartamento por andar, e está ali a praia, vamos lá ver, a entrada de banhistas e a social Daniela, aqui eu estou dentro do apartamento, inclusive está lá, hoje já está em plena atividade, é a draga, já descarregando ali aqui em balneário, já está andando aqui todo o processo, então aqui é uma cozinha americana, a vista aqui do que eu estava te mostrando, ali o aquário, aqui onde vai sair o hotel, então, alguma vista aqui eu perco um pouco mas pra cá continua, deixa eu te mostrar que tem vista, inclusive da pia que pega todo o verde da área de rio área de serviço eu tenho um vídeo dele completo, mas eu vou te mostrar os detalhes aqui porque é um apartamento interessante que vai aceitar a tua condição são dois elevadores, o social que já sai aqui dentro do apartamento e o de serviço que sai ali fora aí a sala, e não tem tanta mobília, então está fácil de personalizar, ficou lá o espaço da cozinha aqui, aqui uma sala de jantar, a sala de tv para cá, ele é quadrado, retangular, no caso é bem reto, fica fácil de trabalhar a composição dos ambientes e aqui o lavabo para cá eu venho para os dormitórios são três suítes, tá, primeiro aqui, você vê, bem clean, não tem nada muito elaborado a mesma vista lá da cozinha, para a área de rio aqui a segunda suíte, eles fizeram um home office é a mesma vista da outra e a terceira, que é a master, é onde é o que interessa para nós é super espaçosa, tá a cama king aí ela tem a mesma vista de toda a sala você pega aqui o aquário tem vista do rio, do verde e o mar, né e ela conta com esse closet e o banheiro já com duas cubas e espaço bem bacana e aí e aí e aí Tchau, tchau.